Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e hoje nós vamos falar de dois espetáculos que estão na programação do Festival Palco Giratório SESC, Ramal 340 e a estreia da peça Por Que Não Dormir Sem Medo? E na música nós recebemos o guitarrista, cantor e compositor Big Gilson com 30 anos de carreira, ele é um dos precursores do blues no Brasil. Big, por favor! Big Gilson 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 Tem também um contexto político muito forte, muito contemporâneo Sobre a questão do feminino O que é ser mulher na sociedade contemporânea O que é não ser misógino na sociedade contemporânea O que é ser gay, o que é ser homem E se importa ser, existe esse rótulo Existe ser alguma coisa Ou a gente, né, todos somos apenas cidadãos e cidadãs É isso que importa E nisso tudo a gente traz também uma estética Em cima do próprio conceito do texto do Pedro Que o nome original, o título original é panóptico Panóptico é um conceito filosófico e arquitetônico Que trata da questão da observação De algo que fica no centro e que irradia E que ao mesmo tempo converge Então toda a concepção do espetáculo As marcações, o cenário, a própria trilha sonora Tem esse conceito circular e central E aí tem que assistir para entender o que eu estou dizendo É muito doido Pedro, quem é que está na equipe com vocês? Bom, essa equipe foi uma equipe muito pensada É bom até falar um pouquinho antes Para dizer qual é a função da equipe Porque como a proposta do projeto Era uma proposta de trabalhar com potência Já que a dramaturgia tem essa proposta De trabalhar com essas potências, esses lugares Eu então comecei a pensar como montar essa equipe E aí eu comecei a pensar Eu quero equipes onde os profissionais Tenham as suas potências Que sejam além de artistas também Pessoas com posicionamento social muito forte E aí então foi quando eu pensei Convidei a Liz e tive o prazer enorme Que ela aceitou fazer o projeto A Heloísa Palauro Que está conosco no elenco O Carlos Paixão também Cada um exatamente pela sua proposta De artística E de ser social De agente social E aí depois junto Na sequência Então nós começamos a pensar A equipe técnica E aí vieram integrar o projeto O Carlos Azevedo O Casimiro Azevedo E o Vitório Então o Vitório trabalhando com a parte mais da A Liz até pode falar um pouco melhor sobre a Porque a gente está muito A gente formou a equipe com uma simbiose muito forte Assim com É o núcleo Oasis, né? Que são os Azevedos E eles Que você integra também, né? É uma família Eu tenho meu mérito Minha culpa E quando a gente começou a pensar A compor essa equipe Tudo começou A ir tanto para essa coisa Do afeto Das afinidades E eles começaram a se aproximar naturalmente Desse processo Então veio o Vitório Um jovem músico Com toda uma pesquisa em cima Do jazz eletrônico Da música acústica Que tinha muito a ver com a proposta E aí também Ele veio A parte sonora Acabou harmonizando com a parte visual E ele também fez a criação visual do espetáculo Criou gifs De divulgação Saindo um pouco da proposta de teaser E aí veio o pai e filho também Casemiro e o Carlos Que são duas gerações de iluminadores Trazendo cada um a sua A sua carpintaria E a sua forma de visão De iluminação E junto com o Pedro Que abraçou o cenário A luz é toda integrada com o cenário Inclusive o cenário tem a sua própria iluminação Pedro, a gente falou um pouquinho da temática Mas vamos falar dos personagens rapidamente Que personagens estão no espetáculo Então, Newton Eu acho que isso é bem interessante A gente pensar sobre Como nasceram esses personagens Na verdade Eu queria trabalhar encontros Encontros de pessoas Encontros de seres Que A partir de suas construções A partir de seus valores De seus paradigmas De suas Eles foram ganhando vida Então o que eu fiz? Eu digo Eu quero encontro De dois homossexuais Mas eu quero encontros E aí pensar e olhar Essas pessoas que estão hoje Essa sociedade onde Uma heteronormatividade Constrói um medo Um paradigma Um conceito Onde é difícil De assumir Suas sexualidades Então Tem um personagem Que é o personagem Ângelo Que ele é casado Ele é casado com a Teda A Teda é o personagem Que a Lisiane faz E tem a mãe do teu personagem E aí foi isso que eu quis trazer Então Que é um personagem Que é quando a gente Quando o indivíduo Começa a perder Desconstruir Esses valores normativos E aí então Eu trouxe Esse personagem Que é a Tulipa Que é a mãe do Tony Um personagem Que ele está Num processo De uma demência Num processo De um apagamento Desses valores E isso começa A Como é que eu posso dizer Começa a perder Essa Começa A fragilizar Desvincular E fragilizar Essas fronteiras Desses conceitos Pessoal Muita sorte Na estreia Então amanhã Do espetáculo O espetáculo pode ser visto Quinta e sexta-feira Sete da noite Na Sala Alvar Boeira Avenida Érica Veríssimo Número 307 Muito obrigado Obrigada Newton Sucesso pra nós Merda Bem nós vamos A um breve intervalo Com mais uma dica Milton Nascimento Façou em Porto Alegre No dia 21 de julho No auditório Araújo Viana Ele apresenta Seu novo trabalho Semente da Terra Os ingressos Já estão à venda Da gente no meu rumo Mas eu sempre vou só Nessa terra Desse jeito Já não sei viver Deixo tudo Deixo nada Só do tempo Eu não posso me livrar E ele corre para... Estamos de volta Com a Estação Cultura E outra montagem Que pode ser conferida Neste final de semana No palco tiratório Sesc É Ramal 340 Com direção de Jezebel de Cali O espetáculo será apresentado Domingo No Teatro do Sesc Eu converso agora Com a Guiga E com o Gustavo Que estão no elenco Da peça Tudo bem pessoal? Tudo bem Bacana voltar Com este trabalho Trabalho que já recebeu Prêmios Que prêmios O trabalho recebeu Então Nós tivemos uma temporada No passado Em novembro E nós recebemos Nós fomos indicados A todas as categorias Do Prêmio Massorianos Isso Prêmio Massorianos De teatro E fomos agraciados Com o prêmio De melhor figurino Melhor cenário E melhor espetáculo Olha E o espetáculo Que trata de que temas? Então São Seis histórias De personagens Que estão em diferentes lugares Do mundo E por uma falência Por não conseguir mais ficar Eles entram em movimento E essas histórias Se dobram E se torna uma nova história Que fala sobre a vida E como ela se transforma Inesperadamente E como é que foi o processo De criação dessa montagem A direção da José Bel de Cali E um grupo Quem é o grupo? Então o Coletivo Errático Ele nasce lá Na UERGS Em Monte Negro Nós começamos A partir de um processo Que era Um projeto de extensão Dentro da universidade Então a gente sentiu Essa necessidade De sair da universidade E criar alguma coisa nova Aí o primeiro projeto Foi o ramal Dentro das ruínas De uma estação de trem Que tem lá em Monte Negro Hoje em dia Essas ruínas Já não existem mais Já construíram outra coisa Em cima Mas na época Que a gente estava lá Nós começamos A olhar para aquela Para aquela ruína E pensar assim Que poderia ser Um projeto muito interessante Então o ramal Nasce dentro das ruínas Dessa estação Aí depois A gente Que é um lugar De chegada e partida Ou era Um lugar Exatamente E na cidade Era um lugar abandonado Então eram ruínas lindas E completamente abandonadas E aí tipo O Francisco Gic Ele escreve o texto Então a gente começou A improvisar Em cima Das ruínas E ele foi escrevendo Esse texto Ali Assim Então A partir das improvisações Dos atores Das improvisações Dos atores Então todo o processo Do ramal Foi construído Em cima de uma ruína E depois A gente Leva para o palco Para que o espetáculo Possa continuar E E andar E daí o cenário Daí é feito um cenário Que Que antes não tinha Que antes era Que é do Xalaco E é um cenário lindo A gente está vendo Algumas fotos Da montagem Um cenário Do Rodrigo Xalaco E O espetáculo E aí tem um subtítulo Que é Sobre a migação Das sardinhas Ou porque as pessoas Simplesmente Vão embora É uma ideia De trazer um pouco Da poesia Já direto Isso E são questões Que passam Pelo espetáculo São questões Que os personagens Procuram uma resposta De coisas do mundo Que talvez a gente Não encontre resposta Como a migração Das sardinhas E o porquê E o porquê as pessoas Espero que todo mundo Possa ir lá Compartilhar Desse momento Com a gente Legal Vou instalar Para assistir vocês Também Que bom E agora tem mais música No Estação Cultura Com o Big Gilson Um brinde ao que já fomos Um brinde ao que já vimos Um brinde ao que se espera Um brinde ao que se dane Um brinde ao que se dane Quem não gosta de mim Um brinde a todo brinde E nesse brinde Brindaremos Um brinde a todo mundo E que se dane Quem não gosta de mim Um brinde ao que se numa Às Forças do mundo Um brinde ao que se dane Um brinde ao até Um brinde ao que se parte Um brinde ao que se encontra Um brinde ao que se sente Um brinde às utopias Bem-vindas esperadas Um brinde a nossos dias E às noites viradas Um brinde à rebeldia E às moças comportadas Um brinde ao romantismo E à pura sacanagem Um brinde ao ocultismo E à sua santidade Um brinde ao que é antigo E a toda novidade Um brinde a todo brinde Nesse brinde brindaremos Tintim Um brinde a todo mundo E que se dane quem não gosta de mim Um brinde a todo brinde Nesse brinde brindaremos Tintim Um brinde a todo mundo E que se dane quem não gosta de mim Com trinta anos de carreira O guitarrista e cantor E compositor Big Gilson Está lançando o seu décimo terceiro CD solo Ele está em turnê pelo Estado Apresentando seu novo trabalho E aqui na Estação Cultura O Big está acompanhado pelo baixista Sérgio Seubach E pelo baterista Clark Carballo Tudo bem pessoal? Que legal receber vocês aqui na Estação Cultura É um prazer Um prazer Obrigado aí pelo espaço Estou aqui mais uma vez Divulgando esse trabalho Tão importante para mim De trinta anos de carreira Está aqui o disco Trinta É isso? Trinta XXX Já é uma polêmica o nome Eu gosto de polêmica Já começa no título do disco Na verdade trinta Em Algarismos Romanos São só músicas inéditas O Big Sim É um disco totalmente autoral 100% autoral Totalmente em português Devido ao grande sucesso Que eu tive no meu último disco Que pela primeira vez Eu tinha gravado em português Chamado aqui para você Foi indicado ao Grammy Latino Então a gente seguiu nessa linha Para desenvolver mais esse trabalho E está dando um resultado super bom Big, trinta anos de carreira Olhando assim para trás Como é que tu está vendo isso tudo? Ah, eu tenho Olha, para falar a verdade Eu nem tinha me dado conta Que já tinha dado trinta anos Na verdade isso deu mais de trinta Mas eu resolvi marcar os trinta Porque é uma época importante Eu vejo tanta gente Que comemora dez anos Quinze, vinte Enfim Eu achava que era meio assim Papo de quem não tem História para contar Eu sempre tive Minha vida sempre foi Uma correria grande Aí de repente eu me dei conta Que passaram-se trinta anos Eu falei Pô, vamos fincar a estaca ali E nessa história De fincar a estaca Você está percorrendo o Brasil No emoção do trabalho por aí Exatamente Eu estou na quarta semana De turnê desse disco E vamos agora Até o final do ano Que vai ser encerrado O ciclo desse disco Com um grande show No Mississippi Delta Blues Festival Em Caxias do Sul Que vai comemorar Dez anos de festival Um festival sensacional De blues E vamos comemorar Os dez deles Com uns trinta mil Quarenta anos Com umas dez Vai dar um milênio Como é que está o blues Hoje no Brasil Olha, tem bastante lugar acontecendo Bastantes festivais Tem várias casas noturnas O próprio Mississippi Está abrindo uma filial Lá no Rio Então a cena está efermecendo Está super bem E a gente está aí Eu tenho muito orgulho De ver tanta gente Trilhando nessa estrada Que eu ajudei a pavimentar Botei um tijolinho ali Lá atrás Então eu fico muito orgulhoso De ver a coisa acontecendo Crescendo cada vez mais Bic, falando um pouquinho Da tua trajetória Só alguns grupos Que você participou aí Que tu acha que Marcaram um pouco da cena Do blues no Brasil Que eu tinha participado? É Não, na verdade Eu tive bandas amadoras E até que a gente resolveu Querer se profissionalizar Depois do primeiro Rock in Rio Que a gente viu Que estava começando A ter uma cena Um mercado de rock Pelo menos E Algum ontem Minha banda é chamada Big Ellen Bic Que foi uma das bandas Precussoras do blues Do Brasil Eu tenho muito orgulho E ficamos aí Um tempo na estrada Até seguir em carreira solo Big Ellen, então Hoje ainda tem show Em Porto Alegre Amanhã também, né? Sim, sim Temos hoje lá no Bar do Alexandre Ali no No Bar Cidade Baixa Na Saldanha Marinha Ali no Menino Deus Isso E temos amanhã No Dado Beer Black Dado Royal Black E sexta e sábado Subimos para Caxias do Sul Fazer o Mississippi Uma prévia do que vai rolar No festival no final do ano Legal Pessoal, muito obrigado Pela participação de vocês Obrigado sempre aí Pelo espaço E vamos com a cultura Sempre, né? Sempre, sempre E o Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente se vê Na próxima edição TVE Emissora Pública Da Fundação Piratini E para encerrar A gente vai ouvir Que música? Vamos ouvir aquela música De quem tem muito a dizer Mas nada a declarar Vamos lá Eu não tenho nada a declarar Tirem Tire as caras sobre mim Eu sou assim Nada a reclamar Todos nós temos um fim Tô de pé e posso caminhar Vem me mostrar Vem me mostrar se eu quiser Tô nem aí pra quem me comprar Ou pra quem não me quiser Nada a declarar Só que eu amo você Deixa eu me lembrar De nunca Te esquecer Eu não tenho nada a declarar, não O que penso O que tentei Eu já calei Não vou mais calar Diz depois que eu não falei Tô na paz e quero batalhar Um canão e uma flor Tô sempre aqui Tô sempre aqui Pra quem desejar Fazer a guerra Fazer amor Nada a declarar Só que eu amo você Deixa eu me lembrar Deixa eu me lembrar De nunca Te esquecer O silêncio pode revelar E as palavras podem esconder Nada mais pode nos separar Somos eu e você